O cliente reclama, lá de Santa Catarina, que o produto chegou quebrado com defeito. Olha o estado em que o Mercado Livre nos faz aceitar o produto. Olha como ela embalou o produto. Tudo cheio de fita, só a caixa, sem botar dentro de caixa nenhuma. Vocês fazem ideia de como devem estar as coisas aqui dentro, né? Eu vou abrir para mostrar a vocês se ela chegou bonitinha, né? Presumos que sim, né? Uma embalagem bonita como essa, né, senhor Mercado Livre? Que nos obriga, por compra garantida, a aceitar as coisas dos outros, né? Senhor Mercado Livre. Aí a cliente disse que chegou lá e a boneca estava quebrada. O bracinho, né? O bracinho estava quebrado. Vamos ver o que ela mandou para a gente, né, senhor Mercado Livre? Reclamou que o bracinho estava quebrado. Olha o estado das coisas que chegam aqui, senhores. Olha aqui. Olha as peças tudo quebrada que vocês fazem a gente aceitar. É isso aqui, Mercado Livre? Que vocês fazem os vendedores aceitar? É? Muito obrigado. Olha como mandam. Porque ninguém toma conta de nada. E o prejuízo é da empresa que recebe. Obrigado, Mercado Livre. Obrigado.